Eu peço a Deus todo dia, todo dia da minha vida Quando eu vou entrar no palco, eu levanto as mãos e falo assim Deus, que nenhuma dessas pessoas que entraram aqui agora saia Deu jeito que ela entrou Que ela saia diferente, que ela saia feliz Que eu tô aqui é pra fazer graça Se for preciso eu me jogo no chão Eu não me importo, eu tô aqui pra fazer graça a Deus Que todas essas pessoas que entraram aqui hoje Saia de uma maneira diferente Assim como eu saio de todo show Quando eu subo eu esqueço do mundo inteiro E aí galera? É, eu esqueci o que? É TV? É TV, tá 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 gravando diário, tá? Tá Vamos gravar um negócio aqui Eu? Não, eu Mas você fica olhando e fica tímido Senão não sai nada Eu não vou sair daqui Eu falei como isso, abre o show O, abre o show não Abre os vídeos dele Ele vai dançando A cara se enquisita Aí bota o fundinho Aí bota o fundinho de música Aí a gente começa o vídeo estilo Whindersson Nunes E aí galera do Mega Zoom, beleza? E aí galerinha que assiste o nosso canal Tudo bom com vocês? Oi galera A gente esteve em Teixeira de Freitas, né Dani? Estivemos Fazendo o que? 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 Fomos no stand-up do grande Whindersson Muniz O maior youtuber do Brasil Mais de 15 milhões de inscritos A gente vai fazer aquela cobertura que vocês conhecem Mas por que a gente não está fazendo esse vídeo aqui? Porque a gente faz cobertura como, Dani? Como é que são essas coberturas? É cobertos Cobertos, né? Faz frio E aí shows musicais A gente tem aqui A gente pega Filmo, show A gente Pega imagens do show Entrevistas e tudo e tal Só que como é stand-up O show do cara Ele roda o Brasil inteiro Então Teve algumas restrições De filmagem e tal De filmar partes do show Que ele pediu educadamente No algum modo do mundo Pra não fazer as imagens do show Então a gente A gente acatou e tal A gente pegou alguns mais do início do show E por isso que a gente não pode mostrar na íntegra O show do cara Ainda mais o show foi bom, Dani? Eu fiquei rindo Do início até o fim Eu recomendo Quem ainda não assistiu O show do Whindersson Nunes Pode ir Porque você vai gostar Assim, ó Temos que elogiar a produção O cara Super educadíssima Nossa, adorei Adorei Dani ficou duas horas sorrindo Pro cara Pra gente conseguir entrar no camarim Duas horas sorrindo Pensei Fazendo aquela amizade Duas horas Fazendo amizade Jogando Sendo simpática Jogando kit luzão Jogando kit luzão Não, não Olha, vamos ver um pouquinho Das fotos do show Foi só amizade mesmo Vamos ver as fotos do show O Whindersson Nunes Ah, foi assim a galera toda Olha, teve esse momento também Que a galera ligou o celular lá Que ele pediu Olha só também, ó Gravou o nosso Um snap com a gente O snap, rapaz Olha só gravou um snap Pra gente no final Não, não tem que contar Não, calma aqui Não, não Começa Começa do começo Deixa eu começar No começo Começa do começo Vai lá, fala A pessoa está lá Dentro do camarim Do Whindersson Nunes Aí ele falou Dani Vamos tirar foto Vamos tirar foto Vamos tirar foto Ele ainda gravou uma feta E tem entrevista Ah, porque eu não estava em entrevista Ah, porque eu não estava em entrevista também Posso falar? Então vai, fala Faustão Fala O que que acontece O Samuel Ao invés de pedir o Whindersson Na verdade eu nem acreditei Que ele ia dar essa moral toda Ele pede o Whindersson Pra postar um vídeo com a gente No seu snap Cheguei pra ele O Whindersson simplesmente pegou o celular Gravou o vídeo E realmente postou O cara é top É top Deixa eu contar como é que foi Ele disse Não, agora ele ficou da minha versão Cheguei o Whindersson Sabe que tem como você fazer um snap com a gente? Foi fácil Mas é no seu snap Aí ele falou Faço Fala pá Fala pá Pegou Olha como é que o snap Pá Aqui é a galera TV Megazol, viu? Olha aí, ó Olha aí, galera Olha aí Viu, canal aí TV Megazol tá aqui Facebook.com Você viu o snapchat dele aí? Rapaz, foi legal pra caramba e tal Aí depois bateu o negócio da consciência Eu fiquei pensando assim Eu perdi a chance de aparecer no Instagram do Whindersson O dia inteiro Eu perdi a chance de aparecer no Instagram do Whindersson Perdemos a chance de aparecer no Instagram do Whindersson O dia todo na cabeça Foi assim que meu juízo ficou O dia inteiro O dia inteiro Essa questão Aí vem aquela questão Será que ele iria postar? Se ele postou no snap, por que não? Cara, é super gentil, é finíssimo Ó, o Whindersson Nunes é o mais novo inscrito no canal O cara postou no snap Nós tiramos fotinha Eu tirei sozinha Ai, diferentona É lógico Tem um vídeo na carreira No início da carreira do Whindersson Que ele fala assim Eu perdi o avião pra ir pro Esquenta De novo E tal Roda um trechinho dele Eu perdi o avião pra ir pro Esquenta Da Regina Cazé Super, super, super animado Tá ligado com, sei lá, cara É um programa nacional Medi meia pra quando acordar É só enfiar o pé no tênis E vazar E foi aí Que o inferno começou Eu simplesmente dormir E dormir E até teria uma boa justificativa Pra não ter ido Se eu não tivesse numa casa Que fica atrás do aeroporto Tava chovendo, velho Tava chovendo Em Teresina Piauí E chegaram pra ele falando Whindersson Você é um rapaz novo E tal Você vai ter outras oportunidades Eu sei que vocês devem estar pensando Whindersson Mas você é um cara novo Você vai ter muitas Você vai ter mais oportunidades Você vai ter várias chances na vida Mas, cara Perder a chance de divulgar o seu trabalho Em um programa nacional Perdemos a chance De aparecer no Instagram do Whindersson Super doente Porque nós pedimos Ô Senhor E aí a gente fala Já conto com o vídeo do Whindersson Nunes Ele falou assim Ah, a gente nunca sabe a oportunidade Vocês vão ter novas oportunidades A gente não sabe quando vai ter Perdemos a chance De aparecer no Instagram do Whindersson Perdemos a chance De aparecer no Instagram do Whindersson Vocês precisariam saber disso? Não Vai mudar alguma coisa na vida de vocês? Não Mas, vamos Se a gente seguir o exemplo do Whindersson Whindersson No vídeo ele falou isso E hoje Ele é o maior canal do Brasil Quem sabe a gente não tem uma outra oportunidade E não se torna o maior canal De cobertura de eventos do Brasil É Então vai Fica aí Fica a dica, galera Se inscreve no canal aí Compartilha com os amigos Se você ainda estiver vendo esse vídeo Velho Vamos gravar um vlog depois Eu tenho que falar de novo Da simpatia Simplicidade do cara Nossa Tudo na produção Ó Agradecer também a Verônica lá Da revista É Elegance Elegance Verônica, ó De Teixeira de Feitas Bahia Beijo pra você, linda Adorei te conhecer também O Kaique Pessoa maravilhosa Que eu também Tomei conhecer Luiz da produção Os seguranças lá E lógico Luciano Luz Dá uma capa Prego Produções Que Está sempre realizando grandes A gente Deu as credenciais Pra gente poder Fazer essa chamadinha E olha só Whindersson Com vocês Faça a chamada Pra galera se inscrever No nosso canal Vai lá, Whindersson É com você É o Whindersson Tá pedindo, viu galera Vai lá, Whindersson Tá pedindo Vai lá, Whindersson Com você E aí galera É, eu esqueci o que É TV É TV Ah, TV Tá E aí galera TV Megazum Tô aqui também Tá, Whindersson Nunes Um abração pra vocês Você que tá assistindo isso agora Se inscreve no canal Clique em gostei Você tá sempre recebendo aí As entrevistas As atualizações Tamo junto, viu Beijão e um abraço carinhoso Do Whindersson Nunes Tamo junto TV Megazum Valeu É isso aí galera Muito obrigado Pelas audiências Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E acompanha nossas coberturas de eventos aí Toda semana Tem vídeo novo aí De uma cobertura ou outra Então vamos lá Muito obrigado Você que não se inscreveu Ó, faça como o Whindersson Nunes Se inscreva TV Megazum Tá bom? Valeu Então se liga no que vem por aí Porque agora É nóis Agora é nóis Beijo É nóis Eu não sei qual é teu sonho não Não sei se tu quer ser um músico famoso Quer ser um cantor famoso Quer ser uma pessoa bem sucedida Quer ser um empresário Quer ser um advogado de sucesso Qual é teu sonho? É o que? É conhecer o Justin Bieber? É conhecer Porra É conhecer o Johnny Depp É me conhecer Qual é o seu sonho? Não é impossível E muito obrigado A vocês A todos vocês Esse like que você deixa nos vídeos Que você vai deixar nesse vídeo Não sei se você gostar desse vídeo Esse like que você deixa no vídeo aqui Me deixa tão feliz E aí E aí